Feliz Domingozen, meus amores! Estamos dando continuidade a uma série que começou há quatro semanas. Quem tá aí há quatro semanas, deixa aqui pra mim nos comentários e fala eu ou quem tá aqui há mais tempo do que isso. Nos nossos últimos vídeos de Domingozen, a gente vem falando sobre olhar um pouquinho mais pra si com a intenção de se acolher mais, de se confortar mais, ao invés da gente falar com muita rigidez quando a gente fala com a gente, ao invés da gente ser muito duro com a gente. E Domingo passado foi muito especial abrir o coração e falar com vocês sobre aquilo que a gente sente de pior sobre a gente. E eu dei até a dica de como você transformar aquele padrão negativo em algo positivo, possibilitador, que vai te permitir seguir em frente e sair daquela sensação de paralisia, sabe? Do tipo, de se colocar pra baixo, porque muitas vezes a gente que se coloca pra baixo. Então a gente vem trabalhando tudo isso nos últimos domingos, dando continuidade ao propósito do meu aplicativo, que é o Zen. Porque o Zen veio com as meditações guiadas e todas as outras ferramentas pensando no seu bem-estar, na sua paz interior, no seu equilíbrio como pessoa. Então aqui é uma continuidade desse propósito e também do meu propósito de vida. Então pra você que chegou agora, já se inscreve aqui. Durante esse mês de abril a gente vai ter vídeos todos os dias. Então se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente vai continuar conversando com a gente, curando aí algumas feridas, porque é um processo contínuo, né gente? É dia após dia e a gente também tem que fazer a nossa parte. É claro que é importante pedir ajuda, quando precisar saber pedir ajuda, recorrer a um profissional se for o seu caso. Mas acima de tudo fazer a nossa parte faz muita diferença em todas as áreas da nossa vida. E eu tô aqui pra te ajudar nisso. E vocês também tão me ajudando nisso, então bora começar. O que você sente quando alguém te elogia? Como que você costuma reagir? Pensa aí um pouquinho. É engraçado como... Claro, eu não conheço alguém que não goste de elogio. Eu gosto de elogio. Você gosta de elogio? Eu vou falar aí alguns elogios. Vamos ver se algum te pega. Ai, nossa, como que você tá bonita. Como que você tá bonito hoje. Nossa, que bom trabalho que você fez. Coisa de mulher, sabe? Ai, amei sua blusa. Ou amei sua maquiagem. E vai muito além, né? Elogios tem de todos os tipos, de todas as profundidades. Mas, geralmente, o que acontece? Você já se pegou dando uma desculpa pra aquele elogio? Ou se sentindo envergonhada? Ah, imagina. Quando a gente ouve algo bom, né? Ah, imagina. Ai, sua blusa? Ah, não. Nossa, já usei tanto. A gente acaba improvisando alguma desculpa pra aquele momento. É muito comum que isso aconteça. Talvez você vire pra pessoa e agradeça. Ah, obrigada. Mas não é tão simples. Já parou pra pensar? Eu era uma pessoa que dava desculpa pros elogios que recebia. A gente acaba. Eu acho que nessa situação do elogio, muitas vezes, resgatando inconscientemente. Vem aqui, pipoca algo do inconsciente e a gente se rebaixa. Não aceita que a gente pode sim ser muito bonito, que a gente pode sim, por mais que a gente não se sinta, a gente pode sim ser admirado pelo outro e o outro achar você bonito, só que você não acha. Você pode sim ser um excelente profissional e o outro te elogiar, mas você não acha que você fez um bom trabalho. Você pode sim ser uma excelente esposa. Mas alguém que te fala isso, aí você, ah, não, não, imagina, eu sou, dá mal, dá mal. Gente, vamos parar com a imagina? Eu acho assim, agradecer, claro, gratidão sempre. Mas por dentro, eu vou te sugerir um exercício que vai te ajudar e muito, e muito, a resgatar coisas que são muito importantes. Coisas que vêm da nossa essência, que já estão aqui dentro, mas que a gente vai rebaixando, escondendo, deixando de lado, sim, a gente tem muito valor, a gente tem muito valor aqui dentro, mas muitas vezes a gente dá mais atenção para os erros, a gente dá mais atenção para os fracassos, para as dificuldades, e a gente só se lembra da gente nessas circunstâncias. Nos nossos acertos, nas nossas vitórias, passa rápido, né? A gente acaba sendo muito mais consumido, a gente dá muito mais energia, muito mais atenção para aquilo que não está legal. E é normal, gente, é normal, mas é importante que a gente acorde, que a gente acorde para isso, é um despertar, que acontece todos os dias, então você se percebe mais, é isso que a gente faz muito aqui. Então se percebe diante de um elogio, por que que você de repente dá uma desculpa? Ou se não você aceita, agradece, com gratidão? Maravilhoso! Então vamos partir daí para frente. Eu tenho uma frase que é, já foi, já era, né? Que eu até falei no vídeo de ontem, já foi, já era. O que passou? Passou. Como que você quer viver o daqui para frente? Então para você que quer se sentir mais seguro, para você que quer se alimentar de bons sentimentos sobre você mesmo, que isso vai fazer com que tudo aquilo que acontece à sua volta ganhe uma nova perspectiva, né? O mundo, o mundo vai estar ali. Mas se a gente quer aquele mundo, a gente tem que mudar a gente, né? Começar pela gente. Então começando pela gente, o que que você pode fazer todos os dias? Além de perceber como você fala com você, se olhar no espelho com mais carinho, deixar, deixar para trás aquilo de terrível que você sente sobre você, aquilo que você acha sobre você, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não sou merecedora, isso é aquilo que a gente falou no domingo passado. Dando continuidade. Então primeiro de tudo é começar a se sentir bem quando as pessoas te elogiam. Agradecer por dentro. Por mais que você continue com o seu discurso de, ah não, imagina. Nossa, a sua comida está incrível. Ah não, nada demais. É tão simples, né? Vamos parar de se dar essa desculpa? Tudo bem se for difícil para você, mas por dentro se elogia a falar, é verdade, eu sou ótima. É verdade, eu cozinho muito bem. Ou é verdade, eu sou um excelente profissional, porque a gente cresce com aquele estigma de ser humilde, né? De ser humilde diante das pessoas e das situações, de ser modesto. Só que muitas vezes aquilo que você verbaliza é aquilo que todo o seu sistema acata como a sua verdade. Então se você fala, não, imagina, não, nem sou tão boa assim, ou se você pensa isso, seu sistema acredita nisso. Então tudo bem se você fala, não, imagina, obrigada. Começa agradecendo mais e deixando mais de lado as desculpas, isso dá certo, porque tem dado certo comigo. E aí a gente vai colocar mais uma cerejinha aí no seu bolo, no seu bolo da felicidade e do equilíbrio, que eu tenho certeza, certeza, que em pouco tempo você já vai sentir muita diferença. E isso eu digo porque tudo que eu trago para vocês eu testei, eu vivi, eu vivenciei, são coisas que me ajudam. Então vamos lá, agradece, né, obrigado, que bom, fico feliz por isso, obrigado mesmo, gratidão, grata, grato, coloca aí do seu jeitinho, mas por dentro se empodera, fala sim, eu sou, sim, eu sou um excelente profissional, sim, eu cozinho muito bem, sim, eu sou um excelente esposo, sim, eu sou uma pessoa linda, sim, eu tenho muita capacidade, sim, eu sou inteligente, sim, eu sou. Essa é a lição que eu quero te passar hoje. Qual foi a última vez que você olhou para você e falou, sim, eu sou? Com certeza, batendo no peito e falando, sim, eu sou. Hein? Porque geralmente a gente vai lá e faz, não, não, não sou, não consigo, não sou, não sou capaz, não mereço. Vamos quebrar esse ciclo, gente, todos os dias você pode bater no seu peito e falar sim, eu sou. Eu fiz esse exercício na palestra que eu dei em Londres e foi emocionante. Eu andei pelo meio de muitas mulheres e eu falava coisas lindas para elas, elas olhavam para mim e falavam, sim, eu sou. E eu quero que você faça isso. Seja você mulher, homem, adolescente, criança, mãe, avó, não importa. Se você está aqui, eu quero que você fale aí dentro do seu coração, sim, eu sou para alguma coisa. Então eu vou começar a te elogiar. E algum desses elogios, talvez, dê uma pontadinha aí, pegue para você. Talvez esse elogio despede um ponto fraco ou uma ferida, alguma coisinha aí. Se atenta a algum deles que vai tocar o seu coração. E por mais estranho que pareça, eu já falei isso para vocês, quando a gente fala de afirmações, né, de afirmações positivas, no começo pode parecer difícil, mas dá a mão para mim que a gente vai junto, tá? Se reafirma, se reafirma no positivo a partir de agora. Isso vai te ajudar muito. Mesmo sobre aquilo que você pensa de ruim sobre você, resgatando o nosso assunto do vídeo passado. Vamos se reafirmar mais. Então, sim, eu sou. Então, quando eu falo, você é uma pessoa linda. Eu olho no seu olho. Olha no meu olho. Você é uma pessoa linda. Eu quero ouvir você dizer para mim. Sim, eu sou. E não é um sim, eu sou, cabos baixo. Não é sim, eu sou com orgulho. Cadê o seu orgulho? Você é uma pessoa merecedora. Sim, eu sou. Você é uma pessoa merecedora. Você é uma pessoa brilhante. Você é uma pessoa vencedora. Você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa inspiradora. Você é uma pessoa capaz. Você é uma pessoa corajosa. Você é uma pessoa vitoriosa. você é uma pessoa amada, você é uma pessoa muito querida, você é uma pessoa muito, muito especial. Continua, vai vibrando aí, fala pra mim que sim você é, você é luz, você é amor, você é paz, você é capaz, você é forte, você é muito forte, você é especial, você é uma pessoa única. Gente, sim, eu sou e sim você é, porque quando você acreditar nisso, você vai ser. Pensa um pouquinho em tudo que você já fez na sua vida, eu tenho certeza que tem muita vitória aí, muitos momentos em que você teve uma coragem que você nem sabia que tinha, muitos momentos em que você soube se reinventar. E por mais que você esteja vivendo uma fase em que você se sente no fundo do poço, você ainda tá aqui, você tá vivo, você tá aqui se ajudando, olha o que você tá fazendo por você que bonito. Então, olha com carinho pro seu passado, já foi, já era, tá tudo bem. Lembra? Fala comigo, já foi, já era, tá tudo bem. E daqui pra frente, como você quer que seja, todos os dias, você tem a oportunidade de recomeçar. E se você tiver que começar do zero, a acreditar que sim, você é, sim, eu sou, que seja hoje, que seja agora, a partir de agora, porque você pode. E que você possa levar essa mensagem pras pessoas que você sabe que precisam, que você possa inspirar as pessoas com a sua própria transformação. E eu, gente, agradeço imensamente por hoje acreditar que sim, eu sou. Porque muitas vezes, quando vocês me falavam, eu me colocava pra baixo. Mas sim, eu sou, hoje eu sei que eu sou. E eu sei que eu também posso aprender muitas coisas e que todos os dias eu tenho grandes aprendizados e que sim, tudo bem, o que já passou, já foi, já era, tá tudo bem. Então, eu espero que você possa levar isso pra todos os seus dias. Que você possa compartilhar essa mensagem. Quando alguém te elogiar, o que você vai fazer? Faça com o seu coração, tá? Estamos combinados? Um beijo no seu coração. Você é uma pessoa linda. Você é especial. E você é uma pessoa muito amada. Obrigada por estar aqui. Um beijo.